Leite condensado low carb é a receita que eu vou te ensinar no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rona e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e hoje eu quero te ensinar essa receita de leite condensado low carb que é deliciosa e só usa 4 ingredientes, é muito simples de ser feita. Então fica comigo até o final do vídeo porque assim você vai aprender como fazer o leite condensado, vai saber quantos carboidratos tem nesse leite condensado e ainda vai saber como adquirir o nosso livro físico de receitas. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o leite condensado. Para preparar o nosso leite condensado low carb é muito fácil, a gente vai precisar de 4 ingredientes e uma panela. A panela aqui está com 100 gramas de creme de leite, eu estou usando o creme de leite de caixinha e a gente vai ligar ao fogo baixo. Vamos esperar esquentar um pouco o nosso creme de leite, aí a gente vai precisar adicionar 40 gramas ou 2 a 3 colheres de sopa de adoçante eritritol. Se você estiver usando xilitol, pode utilizar coisa de 25 gramas que dá umas 2 colheres de sopa e vamos misturar. Nós iremos adicionar também meia colher de sopa de manteiga, cerca de 7 a 10 gramas e vamos mexer até a manteiga diluir por completo. Depois que a nossa mistura estiver homogênea, a gente vai adicionar o último ingrediente que falta, que é a goma xantana. No caso, a gente vai adicionar menos que meia colher de chá de goma xantana, que é esse pouquinho aqui, eu vou peneirar porque eu não quero que ela fique empelotada, senão vai ser pior para misturar. Não precisa de muito mesmo, porque a goma xantana é bem forte. Quando estiver começando a levantar a fervura, que nem está aqui, aí é só desligar, esperar a fervura baixar, enquanto você segue misturando. E aí a gente vai adicionar em um recipiente. Vamos esperar esfriar e levar à geladeira por cerca de 2 horas, 1 a 2 horas. Aí eu volto para contar como é que ficou. Então como você viu, é muito fácil esse leite condensado, ele só leva 4 ingredientes, é uma receita que não é muito cara. E se você gosta de receitas desse tipo, você vai gostar muito de conhecer o nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Todas elas vêm com foto, tem receita de café da manhã, almoço, jantar, lanche, drinks, tem receita de tudo que é jeito aqui para deixar a sua dieta low carb mais divertida, mais gostosa e mais variada. E comprando agora seu livro físico no primeiro link da descrição, você ganha frete grátis para todo o Brasil. E voltando a falar do nosso leite condensado, ele praticamente não tem carboidrato. Por quê? O creme de leite praticamente não tem carboidrato, o eritritol praticamente não tem carboidrato, já que apenas 2% dos seus carboidratos são absorvíveis. Aqui na descrição a gente vai deixar um link sobre adoçantes low carb também, se você quiser saber mais a respeito de eritritol, xilitol, estévia e outros adoçantes. E a goma xantana, ela é carboidrato, só que vai meio grama de goma xantana, dividido em tudo isso de leite condensado, então não dá nem para a gente considerar. Então é por isso que dá para dizer que essa receita aqui é praticamente zero carboidratos, mas não é por isso que você pode abusar dela, né? Porque afinal de contas ela é uma receita altamente calórica, então é para ela ser assim uma opção quando você quiser variar, comer um pouquinho e não para exagerar, não para ser a base da sua alimentação. Tendo dado esse recado, vamos experimentar. Nossa, ficou muito boa, o gosto está bem parecido com o leite condensado, é incrível que juntando esses ingredientes que não tem muito a ver com o leite condensado original, o gosto fique parecido. Eu teria colocado um pouquinho de eritritol a menos, achei que ficou doce demais. Tirando isso, a textura está bem gostosa, bem parecida, o sabor está bem parecido, só que um pouquinho mais doce do que deveria. Então se você for usar elitritol, a dica em vez de 40 gramas, use 30 gramas. Se você for usar o xilitol, use cerca de 20 gramas, tá certo? Então essa é a minha dica para você, você que viu até o final, pegou essa dica e o seu leite condensado vai ficar ainda mais gostoso. Aqui do lado tem um outro vídeo de receita para você que gosta de receitas low carb e ali tem um tanquinho para você se inscrever no canal se você ainda não fez isso. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.